Salve galera do nosso canal, já salve por ano. Hoje é domingo, acabei de chegar de Piracicaba, 9h45. 9h49 da noite. 10h49 da noite, 10h49 da noite, 10h49 da noite, 10h49 da noite. Vou pegar a Valência. O outro, testa amarela, 19h40, Belo Horizonte, São Paulo. Moral de meio-dia e meio. Faço marrom de mogi das cursos, a São Paulo. Movimentação intensa do leite. Moral de meio-dia e meio-dia e meio-dia e meio-dia. Moral de meio-dia e meio-dia. Vamos lá. 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 Vamos lá.